Nas imagens, capítulos de uma história ainda com muitas lacunas. Nos depoimentos, emocionados, a dor de quem até hoje sente a ferida aberta. A repercussão desse corpo na minha alma é... Desculpa gente, mas é muito duro. Os registros do documentário Em Busca da Verdade, produzido pela TV Senado, foram feitos durante as investigações da Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2012, e de comissões estaduais. O sentido é esse, de colocar esse documentário à disposição das pessoas, das escolas, das universidades, para que se olhe e se discuta o que aconteceu num determinado momento da nossa história. No longa de 59 minutos, disponível no YouTube, os relatos de hoje se misturam aos registros da época. Nós fomos presos, julgados, torturados, condenados. Durante décadas, as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar foram negadas pelo Estado brasileiro. E as circunstâncias em que ocorreram eram desconhecidas pela população. Nos últimos anos, o tema tem sido explorado por diversos materiais literários e audiovisuais. Um documentário que entrevista pessoas que tiveram militância e participação na época, entrevista advogados, mostra cenas daquele momento crucial na história brasileira, ajuda esse esforço de recompor essa história. Para os mais jovens, muita gente que está aí hoje, que é ser garotada, que já tem alguma participação, que vai para a rua, não tem noção do que ocorreu. Um outro exemplo é o Caravanas de Anistia, o Brasil pede perdão. O livreto, também disponível na internet, reúne fotos, depoimentos e textos elaborados a partir das Caravanas de Anistia entre 2008 e 2011. Já o documentário Memórias Femininas da Luta contra a Ditadura Militar mostra a trajetória de mulheres que atuaram na resistência ao regime, com base em depoimentos do acervo do projeto Marcas da Memória, também da Comissão da Anistia. Aí te tiramos da porrada, mas te põe um jacaré em cima de você, é tortura. Um jacaré, um jacaré, um jacaré, um jacaré.